Quando eu chego em casa, nada me consola Você está sempre amiga Lá demais, os olhos de porta Segura, você é tão bonita Você quer dar conta agora, eu tomo Você gosta mesmo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo Você não está entendendo quase nada do que eu digo Eu quero é ir embora, eu quero dar o fora E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo E quero que você Eu me sinto, eu sinto, eu tomo, eu não aguento Você está tão curtida Porque ela toca todo nesse apartamento Você não acredita Faz o café com juízo, eu tomo Eu bota a sua primeira Eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo Você não acredita Eu sinto, eu quero correr o mundo Correr o perigo Eu quero é ir embora Eu quero dar o fora Eu quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL